Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, meu nome é Rodrigo Vaz. Hoje eu trago para vocês esse lançamento da Xiaomi, mais um, a gente está quase batendo a meta de um lançamento semanal da Xiaomi, isso é surreal. Então temos aqui o Xiaomi CC9, claro também o link para você comprar essa versão, as outras versões também vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem cupom exclusivo para vocês também, isso é muito bacana. E essa daqui é a versão chinesa que eu peguei no lançamento, o frete veio DHL para mim, por isso que eu sou o primeiro sempre a receber. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, não custa nada, você está vendo que isso aqui é lançamento, exclusividade, primeira mão. Assim como os outros, você pode consultar os vídeos anteriores, sempre eu trago os lançamentos aqui em primeira mão. Graças a Deus eu tenho sido o primeiro a apresentar os aparelhos, todos os lançamentos para vocês. Então se inscreve aí no canal, marca o sininho de notificações para o YouTube te informar a cada novo vídeo que eu publicar aqui para vocês, tá bom? Então esse daqui pessoal é o CC9, ainda existe outra versão que semana que vem está chegando para vocês também aí, é o CC9e. O CC9e é uma versão reduzida desse e alguns dizem aí que é o Xiaomi Mi A3, o sucessor do Mi A2, o Mi A3 é o CC9e. Esse daqui, o CC9e, eu não sei a qual irá corresponder na versão global. Essa daqui é a versão chinesa, só tem idioma inglês e chinês. Vocês podem ver aqui atrás da caixinha, algumas informações aqui, carry, cool, chic. Dá para a gente ver a menção, a câmera de 48 megapixels e a frontal de 32 também. E mais nada aqui, essa daqui é a versão básica também dele, 6 de RAM com 64, tá? Links para você participar da rifa desse smartphone, lógico, você vai encontrar aqui embaixo também. E temos ainda a rifa do Mi 9T que está ativa, então vou deixar as duas aí para vocês, tá bom? Vamos abrir agora e dar uma conferida aqui no aparelho. Vamos ver o que vem na caixinha e conferir as especificações do aparelho também. Padrãozinho de caixa também da Xiaomi, é diferente aqui no desenho, mas o tamanho é o mesmo, tá? Tudo igual. Aqui está o aparelho, vamos botar ele de lado aqui. Vamos ver o que a gente tem na caixinha, o que a Xiaomi traz para a gente aqui. Bom, aqui somente o cabo USB tipo C, tá bom? É USB tipo C. E aqui o carregador Fast Charge, carregador turbo de 18 watts de potência, tá bom? Padrão chinês aqui, mas o adaptador resolve isso tranquilo, tá? E nessa caixinha aqui a gente tem a chavinha ejetora, lembrando que esse smartphone tem a gavetinha híbrida, tá? Então você pode usar dois SIM cards ou então um SIM card e mais um cartão de memória de expansão, tá bom? Aqui dentro a gente tem só a garantia, o manual, que inclusive confirma essa informação que eu disse agora, tá vendo? Do SIM card, gavetinha híbrida. E aqui o restante tudo em chinês. E a case dele de silicone também, padrão que a Xiaomi costuma sempre enviar, tá? Aquela case mais molengona, mas já é alguma coisa, né? Eu sempre aconselho as pessoas, compre uma outra case mais resistente. Bom, temos o aparelho aqui em mãos agora. Ah, aqui ó, um plástico agora único, tá vendo? Envolve o aparelho todo. Enquanto ele inicia, vamos dar uma namorada aqui nessa traseira, rapaz. Mais uma obra de arte da Xiaomi. O efeito holográfico dessa traseira, tá? Um espetáculo lindo, lindo demais. Esse azul aqui, putz, muito show. Aqui você vê já a logo da Xiaomi aqui embaixo, né? Aqui a menção, a câmera de 48 megapixels com inteligência artificial, flash dual-tone e as três câmeras, né? Temos aqui o sensor principal de 48 megapixels, que é o Sony IMX586, tá, gente? Com abertura f1.79. A segunda câmera de 8 megapixels, que vai fazer fotos no formato wide-angle, com abertura maior. E a terceira câmera de 2 megapixels, que é pra fazer o fundo desfocado. Mas olha que beleza, que aparelho lindo, hein? Que aparelho lindo. Aqui embaixo a gente tem somente a entrada USB tipo C, carregamento de transferência de dados, microfone e alto-falante pra saída de som aqui. Não tem som estéreo, tá bom? Nesse lado aqui, botão Power, volume mais e menos, apenas isso. Aqui em cima, gente, ó, pequenininho aqui, sensor infravermelho, microfone e redutor de ruídos. E aqui a entrada P2, 3,5mm pra fone de ouvido, muito bom. Nesse outro lado aqui, somente a gavetinha, como eu falei pra vocês, é uma gavetinha híbrida, pra você colocar o seu SIM card e o seu cartão de memória, ou então dois SIM cards, tá bom? Vamos dar uma conferida aqui agora. Qual é o diferencial desse aparelho pros demais que são da linha intermediária, né? Esse aparelho aqui é um aparelho intermediário, tá, gente? Já vem com a MIUI 10, vamos colocar aqui no inglês. Enquanto ele inicia, eu vou explicando pra vocês aqui. Aqui a gente já configura aqui, ó, tá vendo? O leitor de digitais na tela. Como eu tava falando pra vocês, os diferenciais desse aparelho, que é um aparelho intermediário. Leitor de digitais na tela. É um processador Snapdragon 710. É um processador bom e econômico, que tem uma média de 170 mil pontos aí de AnTuTu. É uma tela também AMOLED, tá, gente? Uma tela AMOLED Samsung de 6.39 polegadas. Então, é uma tela muito boa, uma tela muito bonita. Deixa eu mudar aqui o papel de parede. Escolher o tema, né? Navegação por gestos. Setup completo. Tá bom? Tá vendo? Ele já tem um update, já tem um update pra fazer. Ele já roda na MIUI 10, tá bom? Android 9, Android Pie. Como eu disse pra vocês, ó. Uma tela AMOLED com pouquíssimas bordas. Uma pegada excelente. Um tamanho muito bom do aparelho, tá, gente? Essa câmera aqui, ó. 32 megapixels no sensor Samsung, tá bom, gente? Mas, realmente, é uma tela muito bonita. É um aparelho que não é um aparelho caro, tá, gente? Já tem o CC9E na versão global. Vou deixar aqui embaixo pra vocês também. Esse daqui, por enquanto, não. Esse aparelho só tem a banda 3, a banda 5 e a banda 8. Não tem a banda 7 e nem a 28 do 4G e do 4G+. Então, verifique a sua frequência da sua região antes de comprar esse aparelho na versão chinesa, tá bom? É um processador Snapdragon 710. Uma GPU da Adreno 616. É uma GPU boa. E o que na prática isso significa? Você ter um bom casamento entre o processador e a GPU, uma conciliação boa, vão trazer um rendimento muito melhor. Olha, cara, 175 mil pontos de Antutu, de benchmark, é um rendimento incrível, tá, gente? É um rendimento muito bom. Outro diferencial também, bateria de 4.030 mAh, tá? Esse aparelho tem 6 GB de RAM e 64, mas você ainda tem a versão com 6 e 128. Ainda existe uma versão especial, que é a Meitu. Eu vou colocar o link dela aí também pra vocês, que tem 8 de RAM e 256, tá bom? Vou deixar aqui fazendo o download do update, né? Enquanto a gente volta aqui pra verificar o restante. É um smartphone octa-core, também com clock máximo de 2.2 GHz. Então, ele tem um desempenho muito bom, tá, gente? Dos 64 GB de memória, ele tem 51.92 de armazenamento livre, né? Então, diferenciais também desse aparelho, ele tem NFC, é o Bluetooth 5.0, última versão. Ele tem rádio FM, como vocês estão vendo aqui, ó, rádio FM. Bom, pessoal, sendo bem sincero pra vocês, eu não encontrei aqui o aplicativo do infravermelho, tá? Mas como eu mostrei pra vocês aqui, ele tem aqui em cima, tá vendo? Essa bolinha aqui, que seria o transmissor infravermelho. Eu consultei o site Kimovil, que é uma referência excelente que eu tenho pra consultar as especificações de aparelhos. E ele diz lá que o aparelho tem, sim, infravermelho. Mas eu não sei, eu não encontrei o aplicativo padrão aqui. Pode ser que a Xiaomi atualize isso depois pra trazer o aplicativo. Não sei realmente se vai funcionar ou se vai ter ou não o infravermelho, tá? Essa tela tem uma proteção Gorilla Glass 5. Vamos testar aqui o desbloqueio digital. É um desbloqueio rápido, tá? Não é um desbloqueio lento. Eu achei bem rápido. Pro processador tá bem rápido. Tá aí pra vocês. Vamos testar agora o desbloqueio facial. Vamos lá, vou ligar a tela aqui. Olhou pra mim, ele já desbloqueou, tá? Aí você joga pra cima que ele libera a tela. Olha o cadeadinho aqui, como é que fica. Ele tá reconhecendo aqui, ó. Olhou pra mim, tá vendo? Liberou. Agora eu joguei pra cima, mas aqui eu posso configurar também pra... Pra ele já liberar direto, quer ver? Aqui, pronto, ó. Desabilitei aqui. Agora, quando eu desbloquear com reconhecimento facial, ó. Habilitei também ali pra quando eu... Quando clicar aqui, levantando o aparelho, ele já vai reconhecer, ó. Tá vendo? E já desbloqueia. Bem rápido também. Aqui, agora vamos nas câmeras. Primeiro aqui, ó. Vamos ver aqui as opções, ó. Tá vendo como eu tinha dito pra vocês? Zoom de 2x ou então a câmera Wide Angle de 0.6x, tá bom? Então, modo retrato, normal, ok? Mimoji. Eu vou mostrar isso pra vocês aqui. Mimoji. Bem legal. Modo noite, panorâmica. E modo Pro, pra você regular manualmente. O vídeo. Vamos ver aqui o vídeo. Configuração do vídeo, pra gente ver também resolução. Ultra HD, 4K, 30 frames por segundo. Resolução máxima de vídeo, tá? Vamos ver esse Mimoji aqui. Vamos lá. Olha que efeito legal. Repara aqui o LEDzinho que vai acender quando eu virar pra câmera frontal. Viu? Voltando aqui. De novo, mais uma vez pra vocês. Repara ali. Ao redor da câmera Gota aqui. Câmera frontal agora. Muito legal, né? Olha isso. Tem o Mimoji aqui, ó. Eu falo. Ah, 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 ah. E ele, ó. Já botou o cabeção de porco aqui. Caramba. Vamos mudar aqui. Cabeça do leãozinho. Deixa eu tentar posicionar melhor pra vocês poderem ver também. Aqui é do urso. Ah, sorrisão. Então, agora a gente... Eu vou criar um Mimoji meu, tá, gente? Vou tirar uma foto minha e ele vai criar um. Pera aí. Olha o Mimoji que ele criou meu aqui. Tirar uma foto minha. Cara, não tem nada a ver comigo, né? Aqui você pode editar. Tá vendo? Edita cor, edita rosto, edita olhos. Você cria o seu próprio emoji, tá? Bem, bem legal, hein? Bem legal. Pra galera que curte aí ficar brincando com isso e tal. Tem muita gente que gosta. Ele tem bastante opção aqui, tá? Vou salvar esse emoji meu. Bom, aqui, ó. Eu fiz um videozinho com o meu emoji, tá? Ele tem um limite de gravação de 15 segundos apenas. Vou colocar pra vocês verem aqui, ó. Compartilhar. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E aí, galera, beleza? Deixa aquele like monstro aí no vídeo, cara. Vamos fortalecer, compartilhar. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E curtindo aqui o novo modo emoji da Xiaomi no CC9. Show! Olha aí, o enquadramento dele fica legal. Não achei ruim, não. Achei bem legal. Até é engraçado, né? Mas vamos tirar o emoji aqui agora. E vamos fazer uma foto normal aqui. Bom, pessoal, aqui, ó. O modo normal. Aqui no modo wide angle, com abertura maior. Resolução boa também. Aqui no modo normal. Qualidade muito boa de foto. A gente já conhece esse sensor. E aqui com um zoom de 2x aplicado também, ó. Não granula. Pouquinha coisa, tá? Mas muito, muito bem aceitável, tá? Bem recortado aqui, tá vendo? Bem, bem tranquilo. Câmera para um intermediário. Uma câmera muito boa. E aqui agora a frontal, tá vendo? Frontal normal, ok? Já vem com a marca d'água aqui. Shot on Mi CC9. Aqui, ó. Olha. Desculpa, tio. Aqui, ó. Olha a resolução dessa frontal de 32 megapixels. Olha isso. Que show, cara. Que riqueza de detalhes para uma câmera frontal. Muito bom, muito bom. Agora vamos ver aqui com o fundo desfocado. Ó, deu um pixelzinho errado aqui em cima da minha orelha, tá vendo? Vou botar perto para vocês aqui, ó. Um pixelzinho que ele cortou errado aqui. E aqui deu uma borrada também na orelha. Mas no restante, o recorte, show, show, show. Muito bom, muito bom. E a riqueza de detalhes também, mesmo na foto com o fundo desfocado, tá? Isso é um detalhe também importante. E aqui você tem a regulagem do desfoque do fundo, tá? Aqui está no desfoque máximo, tá vendo? E aqui agora, sem desfoque nenhum. Essa regulagem, inclusive na câmera frontal, eu acho isso muito, muito top. Aqui eu tirei agora uma foto com o fundo desfocado na câmera traseira. Ele deu uma perdida aqui, tá? Não sei se é muito branco. Não sei, mas o verde aqui deu a desfocada. Porque também, com o fundo desfocado, ele, quando você chama aqui na abertura, ele perde um pouco da qualidade na resolução, né? Aqui a foto no modo wide, né? No 0.6x, wide angle. Aqui a foto normal, de 1x, sem nenhum tipo de zoom. Aqui no zoom de 2x, que é o zoom ótico maior que ele tem. Agora o zoom de 8x, que é o zoom máximo digital que ele tem, tá? Enquanto eu estou instalando aqui a Play Store, tá? A gente vai testar aqui a case dele. Vamos botar aqui pra gente ver o tamanho da case. Vai instalar a Play Service. A case fica boa, tá? Não tira tanta beleza do aparelho. Show de bola. Fica aquelas marcas de dedo mesmo, normal também. Mas protege bem a lente aqui, tá? Protege a lente e protege a frente também. Aqui está pegando só a case, tá gente? Um detalhe importante que eu peguei aqui, né? Que eu não falei no vídeo enquanto ele está fazendo o update. Ele não vem com nenhuma película aplicada, tá gente? Não vem com película aplicada e nem vem com a película na caixa também. Então é importante, sempre, né? Compre uma película também pra vir junto com o aparelho. Aqui o alto-falante de chamadas, né? Fica bem fininho aqui em cima da câmera. Isso é legal também. Como eu estava mostrando pra vocês ali, né? Pra instalar a Play Store no Xiaomi, na versão chinesa, é bem simples, tá? Você abre a loja de aplicativos da Xiaomi. Ele vem com esse teclado meio doidão aqui. Você clica aqui, ó. Pra mudar o teclado, tá bom? Aí você digita Google. E busca aqui nesse botão azul aqui, tá? Aí faz a busca. Aí ele vai dar aqui, ó. YouTube, não sei o quê, papapá. Você joga lá pra baixo. Tá vendo esse verdinho aqui, ó? Pequenininho aqui embaixo. Clica nele. Aí ele vai abrir. E aqui você instala esse. Que vai estar aqui pra instalar. E esse aqui eu já instalei. Agora ele está como open. Então, você abrindo, ele vai instalar toda a Google Play, o calendário, a agenda, tá bom? O Google Services, ele vai instalar tudo. Eu já instalei até o YouTube aqui. E é só você fazer o login na sua conta do Gmail, normal. E já vai estar funcionando tudo. Deixa eu abrir aqui o YouTube pra gente fazer o teste de áudio, né? E poder finalizar aqui o vídeo. Se não, fica muito longo. Acho que já está longo, inclusive. Aqui, NCS Bass. Vamos ver aqui como é que é a qualidade de som. Gente, eu vou falar bem sincero pra vocês. É um som bom, um grave bom, tá? Não distorce. Mas o som poderia ser mais alto, eu acho. Já vi bem melhores, tá? Mas é um som bom. É um som razoável, tá bom? Nada muito excepcional, não. Aqui mais aplicativos chineses. Alipay, pagamento, office. Aqui o Xiaomi Mi Home, que é pra você controlar os seus dispositivos conectados todos na tua conta Xiaomi. Música, temas, galeria, games e é isso. Então, eu vou botar aqui pra atualizar, fazer o update da MIUI. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Links todos na descrição do vídeo. Deixe aquele like, compartilhe, se inscreve no canal. Vamos rumo aos 100 mil esse ano ainda. Se Deus quiser, ele vai querer e vai permitir que a gente alcance essa meta aí, tá bom? Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Um forte abraço e até a próxima.